Olá, alunos! Eu sou a professora Graciele Reis, professora de ciências, e a aula de hoje vai ser para a turma do oitavo ano. Vamos aprender um pouquinho sobre o sistema respiratório, sobre a respiração celular, as vias respiratórias e os movimentos respiratórios. Então, para que serve? Em que consiste o sistema respiratório? O sistema respiratório é um mecanismo, é um processamento que os seres vivos utilizam para extrair a energia química dos alimentos que foram ingeridos. Os alimentos que nós ingerimos, a gente tem que aproveitar o máximo possível da energia que eles fornecem. E é por meio da respiração que nós conseguimos obter essa energia. Não só nós, como todos os seres vivos, inclusive os vegetais. Então, a respiração vai ocorrer dentro da célula. Por isso que nós chamamos de respiração celular. E para que essa respiração celular ocorra, é necessária a presença de carboidratos, como a glicose, e a presença do oxigênio é de fundamental importância. E aí, com esse material, a célula consegue extrair toda a energia necessária para as suas funções vitais. E aí, nós conseguimos ter também essa energia para realizar o nosso trabalho. Se eu estou hoje aqui dando esta aula, se eu estou em pé, porque a minha célula está fornecendo energia para que eu possa estar realizando essas atividades. E como resultado dessa respiração, nós temos a liberação de gás carbônico, o qual vai ser liberado para o meio ambiente, e também a liberação de água, o qual vai ser reutilizado também pela célula. Então, tudo começa aqui dentro da célula. E aqui está o sistema respiratório por completo, as vias respiratórias, onde começa pelas fossas nasais, depois passa pela faríndia, o ar que a gente inspira, depois passa pela laríndia, traqueia, os broncos, os bronquilos, e o diafragma, que é um músculo essencial para que ocorra a inspiração e a expiração. Bom, vamos estar falando um pouquinho de cada uma dessas partes. A via respiratória vai ser iniciada pelas narinas e fossas nasais. É pelo nariz em que o ar vai entrar, vai entrar e a saída de ar no organismo. E a gente pode observar que nas narinas ocorre a presença de pelos, né? E também é a liberação de muco, que são células que liberam esse muco. Então, qual a importância? Qual a função desses pelos? Quando a gente inspira que o ar entra, não vem apenas os gases, mas vem também substâncias sólidas. E essas substâncias sólidas ficam retidas nesses pelosinhos que estão presentes aqui nas narinas. E o muco, uma das funções do muco vai ser umedecer esse ar que vai estar entrando pelas vias aéreas, pelas vias nasais, e também umidificar. Então, logo após o ar passar pelas fossas nasais, alcança a faringe, que é uma cavidade comum entre o sistema digestório e o respiratório. Na faringe vai passar tanto o ar que a gente inspira como o alimento. Porém, nas terminações da faringe, existe um orifício que a gente chama de glote. Essa glote, na borda da glote, tem uma válvulazinha. Aqui é essa válvula que nós chamamos de epiglote. Qual a função dessa válvula? Bom, ela vai bloquear a entrada de alimentos no sistema respiratório. Durante a deglutição, quando a gente vai engolir o alimento, essa válvulazinha, a epiglote, ela fecha a laringe, impedindo que o alimento alcance a laringe, impedindo que o alimento entre pelas vias respiratórias. Pode ocorrer, sim, durante a nossa alimentação, a gente está conversando rápido demais e comendo rápido demais. Pode ocorrer um mau funcionamento da epiglote, ela não consegue fechar rapidamente e pode algum alimento entrar na via respiratória. E aí a gente se engasga, começa a tossir, mas logo em seguida a gente consegue jogar o alimento para fora de novo. Ela consegue passar pelo epiglote e alcança o esôfago para, posteriormente, chegar no estômago. Vale lembrar ainda que na laringe existe uma membranazinha, essa aqui, uma membranazinha elástica, que durante a passagem do ar emite sons. E é isso que faz com que a gente consiga falar. Ali está acentuado as cordas vocais. Depois que o ar passa pela laringe, alcança a traqueia. A traqueia é um tubo cartilaginoso, formado em anéis, bem rígidos, para que ele não possa fechar, porque se ocorrer desse tubo fechar, não vai ter como ocorrer a passagem de ar e a gente não conseguiria respirar. E aqui está a traqueia, que é esse tubo aqui. Aqui ocorrem ramificações. Cada ramificação desse, a gente dá o nome de brônquio. E nas bordas dos brônquios ocorrem mais ramificações, que nós vamos chamar de bronquíolos. Na parede epitelial interna da traqueia, tanto da traqueia quanto dos brônquios ou bronquíolos, existem células celiares, que além das células celiares, existem também células que liberam muco. Para quê? Qual a função desses cílios? O muco, ele acaba aderindo substâncias que não conseguiu ficar retida aqui nas fossas nasais, como pode ter substâncias sólidas, resto de alimento, partículas sólidas que entram nas fossas nasais. Os pelos que aqui estão presentes não conseguem reter. Quando chegam na traqueia, esses cílios vão ter essa função de pegar substâncias sólidas que estão retidas devido ao muco que foi produzido na parede. E esses cílios levam essas substâncias para cima até alcançar a garganta. Na garganta, ela passa pelo epiglote e alcança o esôfago, onde vai ser digerida normalmente. Aqui estão os broncos e bronquíolos, que eu já falei. E na extremidade dos bronquíolos, existe uma estrutura em formato de bolsas. Essas bolsas são bem pequeninas. Elas são constituídas por uma camada de célula bem fina e revestidas por capilares. Por que é necessário que essa parede de célula seja bem fina para que ocorra as trocas dos gases? É nessas bolsas chamadas alvéolos que vai ocorrer, de fato, a troca do gás carbônico pelo oxigênio. Nesse processo, a gente chama de hematose. É quando essas bolsas vão estar absorvendo o oxigênio que foi inspirado, que passou por todas as vias expiratórias até chegar aos bronquíolos e ovéolos. E aqui também vai estar sendo liberado o gás carbônico, que foi liberado lá nas células, que faz a via oposta do oxigênio. E toda essa parte dos bronquíolos, dos broncos e dos ovéolos são revestidos pelo pulmão, que é um órgão bem esponjoso que está protegendo aí cada bronquíolos e ovéolos presente aí no pulmão. Os movimentos respiratórios é no que consiste a entrada do oxigênio, que é a inspiração, e a saída do gás carbônico, que é a expiração. Para que esses movimentos ocorram, é de suma importância a presença de um músculo chamado diafragma, que é esse músculo aqui. Além dos músculos intercostais, que vai estar para a gente aqui entre as costelas, que vai estar dando uma flexibilidade para a saída e para a entrada do ar. Quando a gente inspira, essa inspiração é permitida devido a uma contração que ocorre no diafragma e a um relaxamento da caixa torácica, que faz com que a caixa torácica cresça e consiga acumular, armazenar ar. Então, ó, o nosso peito aumenta devido à caixa torácica. E quando a gente expira, que vai estar liberando o ar, o gás carbônico, ocorre um relaxamento do diafragma e a caixa torácica, ela contrai. Por isso que ocorre a expiração. E do sistema respiratório é só isso. Nós aprendemos um pouco hoje sobre sistema respiratório, como ocorre a respiração celular, as vias respiratórias que começam desde as fosas nasais e vai até os alvéolos ali presentes no pulmão, onde ocorrem as trocas gasosas, né? Entre o oxigênio e o gás carbônico. E os movimentos respiratórios que consistem na inspiração e na expiração, os quais dependem do diafragma. E para fixar um pouquinho o aprendizado, vamos fazer uns dois exercícios. Primeiro, sistema respiratório possui como função principal permitir a entrada do oxigênio no nosso corpo e a saída do gás carbônico. Bom, a respeito desse sistema, marca a alternativa que indica corretamente o nome das estruturas indicadas pelo número 1, 2 e 3. Dá uma pausa, tenta lembrar aí como é que se chama esse tubo aqui cartilaginoso, depois essa ramificação e essas bolsas. Vamos lá na resposta? Então, o tubo cartilaginoso, a gente chama de traqueia. Isso aqui são os brônquios. E as bolsas que ficam na extremidade dos bronquíolos, nós chamamos de alvéolos. Próxima. Assinale a alternativa que apresenta uma estrutura comum ao sistema respiratório e digestivo. Essa aí é muito fácil. Bronquios, não. É só no sistema respiratório. Pulmão, não. É no pulmão que o ar vai estar se dirigindo. O esôfago, não. Só no sistema digestório. E a laringe, não. Também só no sistema respiratório. Então, o que sobra é a faringe, que é uma estrutura comum, tanto no sistema respiratório quanto no sistema digestório. Resposta é a letra B. E aqui estão as referências. Espero que vocês tenham aprendido.